No local onde está instalado o meu gerador eólico, os ventos são muito irregulares. Durante os meses de outubro a fevereiro, tanto que podem ocorrer tempestades repentinas com rajadas de vento que podem ultrapassar os 100 km hora, como existirem períodos de alguns dias de grande calmaria, com vento praticamente nulo, e ainda outros dias em que há algum vento, mas sem direção definida, ventos errantes. Nos restantes meses do ano, que vão de março a setembro, os ventos são mais regulares e com a direção mais definida. Normalmente sopram do noroeste e, embora sejam ventos de média e fraca intensidade, são de melhor qualidade para fazerem funcionar as minhas turbinas eólicas. Eu lutei sempre por conseguir levar água a produzir energia com ventos fracos. De outro modo, não faria qualquer sentido pensar em energia eólica na minha chacra, pois não podia estar à espera que ocorresse uma tempestade para isso. O meu gerador eólico, de que tenho falado ultimamente, produz energia com ventos de fraca intensidade, isso é um facto, mas tem que haver algum vento quase contrário, nada feito. Fui a pensar em melhorar ainda mais este gerador, que andei nas últimas semanas a testar de umas turbinas diferentes da turbina de 3 pás. Dessas turbinas que testei, uma tem 12 pás e a outra 9. Aliás, já fiz um vídeo mostrando a turbina de 12 pás a funcionar durante uma grande tempestade que ocorreu na semana passada. Testei essa turbina não só com a tempestade, mas também com ventos fracos e cheguei à conclusão de que esta turbina de pás múltiplas consegue fazer rodar o gerador com mais facilidade do que a turbina de 3 pás. Outra coisa que eu também alterei foi a polia de transmissão da turbina para o gerador, colocando lá uma polia mais pequena, o que vai facilitar ainda mais o giro da turbina e, ainda que as rotações possam ser menores no gerador, ele consegue mesmo assim produzir uma boa energia. Esta turbina de 12 pás tem as pás bastante largas e elas têm uma concavidade pequena, que são quase planas e então tive a ideia de trocar esta turbina pela turbina de uma das minhas bombas de água porque quero fazer uma alteração dessa bomba que irá ficar a elevar água em qualquer sentido que a turbina gire. As 12 pás dela são as ideais para que a turbina rode tão bem quando o vento lhe bate pelas costas, mas depois mostrarei isso em outro vídeo. Assim, a turbina que está agora no gerador e que vai lá ficar definitivamente, é a turbina 9 pás, que fiz propositalmente para a bomba d'água, mas que também fica ótima no gerador para girar com vento fraco. Agora, iniciei um teste de carregamento de uma bateria com o meu gerador. Essa bateria é de 12 volts e faz parte de um berbequim ou furadeira. A bateria estava descarregada e o berbequim já não tinha força para fazer um furo numa tábua. O teste é muito simples. Essa bateria para ser carregada tinha que estar várias horas ligada a uma tomada de casa. Eu costumava deixá-la a carregar no mínimo durante 6 horas, por isso vou mantê-la a carregar no gerador durante um período de tempo que calcularei mediante o vento que estiver e as horas que o gerador estiver a funcionar. Quando entender que o gerador já teve tempo para fazer o carregamento da bateria, farei o teste tentando fazer alguns furos na tábua. Se a bateria estiver carregada e o berbequim funcionar, o gerador dá para carregar baterias. Caso contrário, se a bateria continuar descarregada, então o gerador não dá para carregar baterias e vou utilizá-la apenas para iluminação direta. Tudo muito simples, transparente e sem enrolação. Então, vamos lá.